Você está passando por dificuldades financeiras e tem uma conta no PicPay? Já usou muitas vezes o aplicativo em diversas compras? Talvez você tenha uma opção de fazer empréstimo pelo aplicativo. Se você não sabe como esta opção funciona, estarei mostrando para você agora, neste vídeo. Vamos lá! Então, você precisa ter usado o aplicativo algumas vezes, ter a carteira funcionando para aparecer esta opção de empréstimo. De acordo com como esteja a sua condição financeira, pode aparecer esta opção. Clicando sobre ela, você vai aparecer aqui empréstimo pessoal, onde você vai fazer uma simulação antes para ver se você vai ou não fazer o empréstimo, se vale ou não a pena. Vou clicar aqui, ele vai fazer uma análise, tem que ser em um dia útil, no dia útil para poder esta análise funcionar. Aqui ele é sujeito, a análise, e no momento do vídeo, eles prometem até 89 dias de acréscimo para você colocar aí para pagar. Eu vou simular aqui, eu vou escolher aqui um motivo, vou colocar aqui, pagar dívidas, só um motivo. Aqui você coloca o valor, tá? Então, eu vou colocar um valor aqui de 300, suponho. Suponho que seja 300. Beleza. Aqui embaixo é a data de vencimento. Você pode observar que a data está bem alta aqui, o que influencia no valor da parcela, tá? Então, se eu quero pagar, por exemplo, o mês que vem, eu vou clicar aqui, ok? Eu vou selecionar uma data mais próxima, o que vai reduzir o valor da minha parcela. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 28 de abril. Vou selecionar. Está aqui. Vou pagar 28 de abril, o valor da parcela aqui já muda um pouco, já diminuiu um pouco. E aqui eu posso ver detalhes. Em ver detalhes, eu vou saber o valor contratado, a data de vencimento, o valor a ser pago, né? Com o acréscimo. Observe aqui, seis vezes o acréscimo foi de 43. E aqui a data, sua primeira parcela vem no dia, aqui mostra, tá? Aqui a taxa de juros que você vai pagar aí nas tarifas. Vou fazer um outro valor aqui. Vou colocar um valor mais alto. Eu vou te mostrar uma coisa que talvez não seja muito boa, tá? E eu não gostei. Não sei se é erro do aplicativo. Vou colocar o valor máximo que eles me oferecem aqui. Observa aqui embaixo que as parcelas ficaram bem grandes aqui. Se eu diminuir o valor total de parcela, ele vai só até 16 e não consigo diminuir menos. Eu acho isso uma coisa chata, sinceramente. Por quê? Porque as vezes você quer pagar em 10 e não em 16, mas eu não consigo. Vamos ver se 24, vou abaixar, vai para 18. Não dá para você colocar menos. Então, esse é um ponto fraco. Mas aí você vê detalhes, vê se 18 vezes fica o acréscimo de 500 e pouco, tá? É um acréscimo bem alto. Então, eu não faria um empréstimo com um valor alto desse, tá? Não faria. Não compensa. Se você fosse fazer mesmo, faça um valor mais baixo, né? Valor de 300 para baixo, tá? Para não ter muitos juros. E é isso daí. É assim que você faz a contratação. Então, você vê detalhes, escolheu. Vê detalhes. Eu concordo e clico em contratar. Eu já fiz uma vez o empréstimo para conhecer melhor sobre o aplicativo. Você vai pagando aí no dia certo lá do vencimento com... Ele gera um boleto para você pagar, entendeu? E é isso daí. Espero que tenham gostado, tá? Meu primeiro limite deles que eles colocaram foram de 600. Agora é de mil, né? Mais um mil que tem que dividir em quantas vezes. Porque não dá para dividir em menos. E é isso daí. Bom, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Para aparecer essa opção, é eles que escolhem. Não adianta pedir. Não adianta eles que colocam, entendeu? O critério deles lá. E é isso daí. Valeu e até a próxima.